Eu sou a voz do vento a chamar pelo meu nome E creio estar sentindo a sua presença A minha volta Atrás, vivi meus antigos sonhos e até chorei E hoje sinto saudades do que falei Lamento demais de sua falta Eu quero ver o sol atrás do monte Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Eu quero ver o sol atrás do monte Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Sua voz Sua voz